Essa é a verdadeira história do Banguela. Pode parecer que não, mas o Banguela nem sempre foi esse dragão ameaçador, temido por natureza e que era considerado a cria diabólica do raio e da própria morte. Não se atreva a enfrentar esse dragão. Na verdade, ele era apenas um mero dragão de jardim. Sim, esse aí na tela é o Banguela. Bom, agora falando sério, hoje eu vou contar pra vocês a verdadeira história do Banguela. Como ele deixou de ser esse dragãozinho e se tornou o Banguela que nós conhecemos. Ou seja, vamos entender toda a jornada dele, desde o conceito até o desenvolvimento final. Lembrando que muito antes do primeiro filme, a história já existia há muito tempo. E eu vou explicar tudo pra vocês. Continua aí comigo e vamos nessa. Muita gente sempre me pergunta, Lucas, aonde eu posso assistir os filmes de como treinar o seu dragão? Bom, eu recomendo pra vocês a Iucine. Uma plataforma onde você pode assistir séries, desenhos, filmes e inclusive a trilogia de como treinar o seu dragão. Tudo isso dublado ou legendado e o legal é que é totalmente de graça. Então é muito simples e você pode baixar o app da Iucine no celular, no computador ou na televisão. Mas relaxa que eu vou facilitar pra vocês. Na descrição e no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link pra download. Agora não tem mais desculpa, né? Se você, assim como eu, conheceu a franquia através do primeiro filme ou de alguma série, enfim, meus parabéns, você é um fã Nutella. Nutellinha, né? Não adianta Nutellinha. Uma curiosidade que ninguém sabe, mas é importante falar, é que 80% da comunidade de como treinar o seu dragão não conhecem a história original. Ou seja, a história contada pela Cressida Coel em seus 12 livros. Sim, por trás de toda a história que envolve a franquia, tem também o universo dos livros, que literalmente é o início de tudo. Sendo assim, boa parte dos personagens e os elementos desse universo foram reutilizados na história dos filmes. Principalmente o personagem Solucio e o Banguela, que era um dragão bem pequeno, cabendo até mesmo no ombro de uma pessoa. Nesse universo, o Banguela pode ser considerado um dragão de jardim, embora seja um filhote da espécie Sea Dragon. Ele é meio esverdeado e tem um comportamento meio duvidoso, onde foi o grande parceiro do Solucio durante toda a sua jornada. Sendo assim, quando Danderbluz e toda a sua equipe foi tentar passar isso pra um universo animado, acabaram criando o que eu chamo de primeiro conceito. Inclusive eu até mostrei isso nesse vídeo aqui, onde nas primeiras cenas o Banguela de fato era pequeno e verde. Revelando que os produtores tentaram levar o conceito dos livros como inspiração. Embora como era somente um teste pra ver como ia ficar, no final acabaram descartando essa ideia. E começaram novamente do zero, mas dessa vez trazendo uma modelagem totalmente diferente. Só há uma chance. Esconda-se e reze pra que ele não te encontre. Depois de testarem como seria um possível visual do Banguela, surgiram os primeiros esboços. Mas dessa vez não era um dragão pequeno e verde, mas sim uma criatura de porte mediana, com escamas pretas e uma aparência ameaçadora. Sim, a partir desse momento surgiu Fúria da Noite. Ainda bem né, imagina se o Banguela fosse desse jeito aí, que ia mudar totalmente o rumo da história. Mas enfim, aí você me pergunta, Lucas, mas esse conceito do Banguela não é o terror terrível? Exatamente pessoal, após descartarem esse visual no Banguela, trouxeram de volta só que em outra espécie. No caso, o terror terrível. E é bem legal de pensar que naquela cena onde o Banguela quase mata um terror terrível, era pro terror ser o verdadeiro Banguela. Mas enfim, ainda bem que mudaram né, imagina que estranho. Bom, após essa mudança, pode-se dizer que surgiu também o enredo da história. Afinal, todo o roteiro da trilogia acontece com base no Banguela. No primeiro filme a gente conhece ele, depois vê ele se tornando um herói, depois se tornando um alfa e por fim virando o rei de todo mundo escondido. Então pensa, talvez essa modelagem de um dragão imponente muito raro tenha sido proposital. E esse peso de dizer que o Fúria da Noite era a espécie mais temida acabou gerando uma expectativa enorme nos fãs. Onde a cada filme todo mundo esperava o surgimento de outro Fúria da Noite. E essa empolgação, além de todas as outras, é o que torna essa franquia especial. Em relação à criação do Banguela, pode-se dizer que ele foi inspirado em diversos animais, tanto na aparência quanto na personalidade. Dentre eles temos o acholote, o morcego, o gato, o cavalo e muitos outros. Tudo isso bem combinado pra dar ao Banguela esse aspecto de superioridade. E inclusive o próprio nome dele é uma referência ao universo dos livros. Onde o Banguela verdinho também não possui dentes. E decidiram manter esse conceito. No entanto, no primeiro filme a gente vê que o Soluço dá esse nome pra ele, pois achava que ele não tinha dente. Mas ele tava enganado porque o Banguela possui dentes retráteis e foi uma cena bem legal. Pois a partir daí começa a amizade dos dois. Lembrando que o Banguela tem uma leve inspiração no Stitch. E eu sei que eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Por conta de que o Dan Leblos e o Chris Sanders também dirigiram Lilo e Stitch. Ou seja, o formato deles é parecido por conta disso e ainda tem gente que não sabia desse detalhe. Enfim, como eu já falei, o Banguela deixou de ser um dragão verdinho e se tornou uma criatura respeitada nesse universo. Toda essa ideia de uma espécie misteriosa foi o que alimentou a história desde o primeiro filme. Onde as pessoas passaram a entender melhor quem ou o que era o Fúria da Noite. Agora comenta aí se você já sabia que o Banguela original era um dragão de jardim. E comenta aí também se você prefere o Banguela dos filmes ou o original. Afinal, a minha intenção nesse vídeo foi mostrar a evolução do personagem. E eu recomendo que vocês procurem saber mais do universo dos livros. A história deles também é bem interessante. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se você gostou, não esquece de deixar o like e de se inscrever caso ainda não seja inscrito no canal. Dá uma conferida também na minha loja. Lá tem diversas camisetas exclusivas que eu mesmo fiz pensando em vocês. Pra quem quiser, o link tá na descrição. Me segue também nas outras redes sociais e é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.